voltei voltei agora nós vamos fazer o próximo próximo exercício acho que se te falar né bom dia boa tarde boa noite e estamos aqui para fazer mais um exercício fofinho agora também do mamãe ae dois ae é sávio também dois ae é sávio peraí meu meu pombinho vai sair daqui rápido pronto ah pensei que estava de ligar o microfone de vez que eu não faço isso mas enfim cadê nós é nós vamos lá a gente vai continuar a leitura eu peço que vocês mantenham toda essa parte de leitura tanto de ritmo quanto de nome da nome de nota tá isso você vai aplicar no violão é leitura só de nome de nome de nota e o nome da nota das cordas do violão beleza que como se pode ver o mamãe não é isso não e rapá me deu ele me deu me deu a a ela me deu a me passou a perna como podem ver aqui ó nós temos aqui umas letras que elas representam coisinhas fofas que vocês vão fazer aprender mais para a frente não adianta enfim eu pensei que daria mas não vai dar eu pensei que era pra já para lá vamos lá o nosso amigo metrônomo né como na última aula nós vamos lá começando ali pela nota 1 que vocês estão vendo né espero que vocês vão ver que ele pensei que não ia pegar tão embaixo é uma 1 2 3 lembra os nomes das notas ó é um tempo por nota é um tempo por pulso e aí Três, quatro Mi, 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 mi Para tudo Para tudo Para tudo Um, dois, três, quatro Mi, mi, mi Si, mi, si, mi Si, 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 si Sol, si, sol, si Sol, 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 sol Ré, sol, ré, sol Ré, ré, ré Lá, ré, lá, ré Mi, lá, mi, lá Mi, 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 mi Mi, lá, mi, lá Lá, 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 lá Lá, ré, lá, ré Ré, 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 ré Ré, 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 sol Ré, 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 sol Ré, 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 ré Ré, 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 sol Ré, 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 sol E nós vamos fazer esta bagaceira. Mocho fofa, mocho fofa. Nós já estamos aí com 4 minutos. Nossa, por que eu demorei tanto na outra? Porque na outra eu fiz o ritmo de tudo, não foi? Foi essa eu não fiz. Eu já fiz direto a leitura métrica. Que é a leitura métrica. Você vai ler o nome da nota, mas dentro da medida. Dentro do ritmo correto. Se você quiser, você pode fazer só o ritmo. E depois fazer a leitura métrica. Para frente, nós vamos começar a entrar com o solfejo. Mas isso já, de certa forma, não deixa de ser uma introdução. Mantenha, escolhe uma nota confortável e bate nela. Bate, enfim. Você usa ela como parâmetro. Se você achar que é muito agudo. Olha o pá, 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 pá. Agora foi. Pá, 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 pá. Entendam-se? Entendam-se? Escolhe uma nota confortável. Vamos lá. Esta agora é a... Exercício 4. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Um, dois, três, quatro. Mi, si... Tudo errado. Tudo errado nada a ver. Vai ser meme, né? Um, dois, três, quatro. Se, mim, si, mim, sol, si, sol, si. Ré, sol, ré, sol. Lá, ré, lá, ré. Mi, lá, mi, lá. Lá, ré, lá, ré. Ré, sol, ré, sol, sol, si, sol, si, 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 mi, si, mi, mi. Então, nós estamos indo. Nós estamos indo. Né? Agora nós vamos entrar em outra fofura. Agora nós vamos entrar no Emílio Purrol. Ah, mas você falou que eu ia usar o Purrol como não sei o que, que é assim, principalmente o Purrol. É, eu falei, mas eu falei também que o Purrol seria a base, que eu enxeriria, enxertar algumas coisas. Agora nós vamos pegar um exercício que é o do Purrol, tá? Que é só, agora é para a leitura. Fiquem tranquilos, a coisa vai ficar mais divertosa, tá? Todos os exercícios que eu passei antes são para continuar sendo feitos, ok? Não é para trocar nada. No momento que você for trocar alguma coisa, no momento de substituição, eu irei falar para você. Enquanto isso, você mantém. Beleza? Belezura! Então, esse é esse. É isso. Agora, sem dúvida, vamos ver. É isso. É o próximo, que é o primeiro do Purrol. Que, na verdade, é o exercício 4 do Purrol. Nós vamos. Um, dois, três, quatro. Mi, 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 mi. Um, dois, três, quatro. Mi, 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 la, 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 la. Ré, 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 ré. Sol, Sol... Sol, Sol... Zears deafness... Sol, Sol, Sol. Ré, Ré, Ré... Lá, Lá, Lá... Rés mi, 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 Mi! É isso. Agora nós vamos para o próximo Esse é mais corridinho Esse é muito bom Esse é o exercício 3 Por que eu mudei a ordem aqui? Eu mudei a ordem Em função do ritmo Esse ritmo é um pouco mais difícil de fazer Do que o outro ritmo Ok? É apenas Por isso que eu mudei a ordem Então vamos Então vamos A gente respira fundo Toma um olhinho d'água Lembrando que nós estamos em 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 60 BPM Tá? Se você Achar que está complicado Você pode baixar para menos Tá? Você pode diminuir o andamento Fazer mais devagar Você regula O importante é você seguir por ele Mas existe também uma coisa Que é preciso ser dita Quanto mais lento o andamento Quanto mais tempo vai demorar Para você completar o valor da figura Então precisa de mais ar Enfim É Dá para fazer Fazer Lógico que dá para fazer Mas assim Se você achar que está morrendo no meio da nota É porque Provavelmente você esticou muito E também com o passar do tempo Tanto fazer Você vai ganhando fôlego É isso 1, 2, 3, 4 Mi, 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 si, 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 si Ah... Oh... S所有, só... Sol, 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 Si, 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 Mi, 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 Ah, descansa um pouco Parece não, mas isso dá uma cansadinha Deixa eu me ver Deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá aqui de tempo Nós já temos aí uns 13 minutos de aula Tem mais um dessa aula Deixa eu ver uma conferida aqui Beleza Eu não ia fazer isso não, mas eu acho que vai rolar Não, não vai rolar, vou ter que parar por aqui Não, enfim, desculpa, tô pensando alto Esse já foi Esse é o exercício 5 Lembra que a gente fez uma coisinha com essas quiáteras Com uma figura parecida com essa? É quiátero que é o compasso composto Então não tá alterado porque ele já é alterado Então nesse caso alterado já é o padrão Então tá dentro do contexto Então ele deixa de ser alterado porque ele já é alterado Entendeu? Não Tá bom Enfim Esse aqui é o compasso 12 por 8 Que é um 4 por 4 com divisão em 3 Lembra que a valsa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Tom, pa, pa, tom, pa, pa, tom, pa, pa, tom, pa, pa Então basicamente nesse caso aqui Por ser um compasso composto Um compasso composto, né X por 8 é compasso composto Desculpa, é a seta O que isso quer dizer? Quer dizer que no compasso composto Cada compasso é como se fosse A cada tempo É como se fosse um compasso inteiro de valsa Aqui vai ficar então Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Olha o fôlego que acabou no caminho Deixa eu fazer a divisão aqui de compasso Aqui a gente respira Bom Um, dois, três, quatro, compasso Entre o quarto e o quinto a gente respira Agora nós vamos fazer a leitura métrica O que quer dizer é que nós vamos Falar o nome da nota dentro do ritmo correto Um, dois, três, quatro Mi, ré, ré, mi, ré, ré, mi, ré, ré, lá, sol, sol, lá, sol, sol, lá, sol, sol, lá, sol, lá, sol Eu não consegui fazer Então eu vou botar mais marcações para a gente respirar Vamos respirar cada dois compasso Um, dois, três, quatro Um, dois Sente o compasso Sente o andamento, aliás E tenta imaginar, né, na tua cabeça, na tua cabeça a valsinha, né A ideia é como se ele estivesse fazendo uma brincadeira de roda Um, dois, três, quatro, mi, ré, ré, mi, ré, ré, mi, ré, ré, mi, ré, ré, lá, sol, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, ré, si, 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 ré, si Mi Mi Sol Mi Mi, Sol Mi Mi, Sol Mi Mi, Sol Mi Ré Si Si, Ré Si Si, Ré Si Si Ré Si Si Lá Sol Sol Lá Sol Sol Lá Sol Sol Lá Sol Sol Mi Ré Ré Mi Ré Ré Mi Ré Ré Mi Ré Ré Mi Não, meu Deus, apertei o botão errado, Desculpe Então, então, não, nem isso não, pronto, voltamos, voltamos para usar o controle, eu acho, vai, filhinho, cadê? Ah, voltei, voltei para cá, voltei para cá. Vamos lá, nós temos aqui, 19, 19 minutinhos, tá, esse está no purol, se desiste, está no purol, lembre, se, lembrem-se, lembrem-se que tem um monte de coisa, que eu boto no, 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 na descrição do vídeo, tá, esse é um livro que está lá, tá, dá uma olhadinha lá, então, 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 por hoje é só, né, e assim, guarde esses ritmos, fáceis, enfim, tudo que eu passei para vocês até agora, sei que pode ser complicado, porque vai se acumulando, tá, tem um dado momento que é um monte de coisa para fazer, uma cacetada de coisa para fazer, mas fica tranquilo, né, vai chegar um momento que esse monte de coisa vai se juntar e vai virar uma coisa só, então, tipo assim, se você tinha que fazer, hipoteticamente, assim, né, digamos que você tem que fazer 10 exercícios, eu não contei quantos exercícios eu passei até agora, mas enfim, se você tiver que fazer 10 exercícios, num dado momento, uma hora vai chegar que todos esses exercícios vão virar... 3, aí só na parte do violão vai ter dois exercícios aí que vão virar, mas precisa ir para frente, mas enfim, já vou adiantar, tem dois exercícios que vocês vão fazer, que vocês já estão fazendo, né, que vocês não podem parar de fazer, né, a gente precisa do controle do motor, entende, o som bonito, aquela coisa, o som todo igual, todo uniforme, tá, aqueles exercícios posteriormente serão substituídos por outros, então, e alguns desses outros já estão aqui, nessa aula e na aula anterior, e nessas duas aulas, num dado momento, alguns desses exercícios vão ser substituídos por outros, e vai começar a juntar as coisas, então, esse monte de exercícios vai virar, vão acabar virando 3, por exemplo, é assim que falha a memória, é esse mesmo, são 3. Então, então é isso, por hoje é só, pessoal, um beijo do gordo, né, e agora eu vou começar a preparar aqui a câmera, a câmera nova, para que vocês, para focar na mão direita, que a próxima aula a gente vai pegar isso tudo que a gente falou até agora, que a gente está cantarolando até agora, e vai colocar no violão. Ah, finalmente, para graça da Deus, eu vou botar a mão no violão, que beleza, é assim que a gente fica, né, enfim, beijo do gordo, até já, a gente está lá, vista baby, essas coisas fofinhas. E, enfim...